Que tal você, mamãe, deixar o seu bebezão lindo, confortavelmente, num berço bonito como esse? Decorar o quarto do seu filho com todo bom gosto, com qualidade, com preço muito especial. Tudo isso se reúne aqui na Ellos Baby, não é, Cristina? Com certeza. Vamos falar desse berço, é padrão americano. Padrão americano em 30 por 70. As duas grades dele é móvel. Vamos mostrar aqui, dá uma olhada. Pro conforto da mamãe. Independente disso, ele tem 5 alturas no estrado. E depois tira as laterais, transforma ele em minicampo. Em que padrão? Laqueado creme e laqueado na cor branca. Quanto? 4 parcelas de R$99,00 sem... Ó, uma coisa que eu não acreditei quando eu cheguei aqui. Ela falou pra mim, tudo aqui na loja, em 4 vezes, sem juros, sem entrada. O preço à vista, você tá dividindo em 4, ainda não precisa dar entrada. Isso, não, não. O primeiro pagamento, você tá... Ô, louco! Vamos continuar, vira pra cá, olha. Vamos falar agora desta cômoda, aqui que você tem corrediças nas gavetas, não é? Você tem uma prateleira aqui dentro. Prateleira não, uma divisória aqui, né? É, dentro da porta tem uma prateleira interna. Também branco e creme. Também branco e creme. 4 parcelas de R$99,00 sem entrada. Nessa mesma condição. O armário, porque aí você vai já decorar o quarto todo do bebê. Dá uma olhada aqui, graça. Olha só que espaço legal que você tem. Tem gavetas aqui. No padrão também, branco e creme. Por quanto? 4 parcelas de R$162,00. Viu só? São só 3 exemplos, mas tem muito mais aqui na loja. Aliás, tem tudo aqui na Elos Baby, né, Cristina? Tem. Decoração, kit, kit de bicama, poltrona, carrinho. Mamãe não vai passar vontade, viu? Todas as lojas abrem todos os dias. Menos a de Santo André, que não abre aos domingos, certo? Então você tem no La Center, que é aqui onde a gente tá. Isso. Telefone. 6222-3056. Santo André. 4992-9921. E São Bernardo? 41222-200. Pinheiros? 3068-9091. Mamãe, corre pra cá. É a Elos Baby esperando por você. Vem.